Os educados e os bonzinhos não entram no céu, mas não entram mesmo. O Felipão, que é da mesma escola do Dunga, turrão, disciplinador, um sargento da ordem para o progresso, adoçou o bico. Só faltou dançar o lepo-lepo para contentar a Globo, por exemplo, colocando-se inteira e simpaticamente à disposição, fazendo tudo aquilo que lhe era sugerido, assoprado ao ouvido. Deu o que deu. Agora volta o Dunga, surpreendentemente para muitos volta o Dunga. A característica do Dunga, turrão, fechado, não é um cara simpático. Deu uma entrevista coletiva agora há pouco, dizendo que vai ter um pouco mais de paciência e compreensão com os jornalistas. Na essência, nós não mudamos. Nós mudamos nos secundários e jamais nos fundamentais. O Dunga tem o pavio curto, vai explodir a qualquer momento diante de uma pergunta burra, mal feita e mal intencionada, o que é muito comum nas entrevistas coletivas. Mas isto seria secundário. O importante é, dentro do campo, um grupo fechado. Um grupo selecionado pela qualidade no caráter. Porque ficamos a deificar, a elogiar a Alemanha. Que ali cerçou a sua vitória, essencialmente, segundo muitos, em cima da disciplina. Um processo de disciplina. Um comando disciplinar dentro do grupo. Isto falta ao Brasil. Jogadores que se autodeterminam, que saem para os seus patrocínios e a cuidar dos seus interesses, se não houver alguém colocando limites, fechando a porta e passando o recado, vamos continuar perdendo. O Dunga tem esta liderança? Pode ter. Mas vai ter que enfrentar pesada carga inimiga. E a pior de todas as cargas inimigas é a má vontade da Rede Globo. O Dunga tem esta liderança.